Que solinho é esse de um sabinho? É pra estourar nos paredões, onde? Que céu, céu, é do piseio! Ai! De um sabinho! Parti pra vaquejar, pra dançar um forrozinho Contar uma morena, pra ficar agarradinho No meio da poeira, no calor do forrozão Quando vi a morena, eita que emoção Eu fui logo atrás, vi ela com o Ricardão Mas eu não fico triste, chamei logo o garçom Traz dois litros de uísque? E hoje eu vou botar pressão Eu vou meter o louco em cima do paredão Isso é o sérgio do piseio, tio, seu menino Tocando forró de vaquejar Parti pra vaquejar, pra dançar um forrozinho Contar a morena, pra ficar agarradinho No meio da poeira, no calor do forrozão Quando vi a morena, eita que emoção Eu fui logo atrás, vi ela com o Ricardão Mas eu não fico triste, chamei logo o garçom Traz dois litros de uísque? E hoje eu vou botar pressão Eu vou meter o louco em cima do paredão E hoje eu vou botar pressão Eu vou pegar o louco em cima do paredão E hoje eu vou botar pressão E hoje eu vou botar pressão É hoje eu vou botar pressão Legenda por Sônia Ruberti